Olá, este é mais um vídeo do curso do Adobe Animate e nele você vai aprender a integrar Adobe Illustrator com Adobe Animate. Para começar, eu clico em File Open e escolho esse arquivo do Freepeek em EPS. Normalmente os bancos de imagens disponibilizam arquivos em EPS, este é o mais normal e normalmente quando o arquivo é aberto no Illustrator ele vem clipado. Seleciono esse arquivo, perceba que ele está todo, vamos assim dizer, agrupado e este grupo na verdade é um Clip Group. Para desfazer o Clip Group, o objeto ele está selecionado, eu clico no menu Object, Clipping Mask e Release. Desta forma, com o Release, eu desfaço este Clip Group. Aproximando aqui um pouco mais o desenho, eu deseleciono, eu clico aqui na borda e então eu seleciono o objeto que foi utilizado para fazer o Clip. Vou apagar ele e agora eu posso selecionar elemento por elemento, mas esses elementos fazem parte de um único Layer. Então eu dou um Ctrl A ou Cmd A para selecionar todo o desenho, clico no menu contextual, clico nesta opção de Release to Layers, só que eu vou usar a opção de Sequence. O Illustrator cria sublayers de todos os elementos que estão neste desenho. Para visualizar melhor eu vou clicar aqui em Panel Options e vou deixar esta opção em Large. Desta maneira eu consigo ver a miniatura do desenho um pouco maior. Com o primeiro Layer selecionado eu pressiono a tecla Shift e clico no último. Clico, seguro e arrasto neste ponto e arrasto para cima deste Layer. E desta maneira todos os sublayers são convertidos em Layers. Muito bem, vou diminuir aqui um pouco o zoom. Para deixar este desenho compatível com uma animação eu preciso configurar o tamanho do Artboard. Então antes de mais nada eu preciso saber qual o tamanho deste Artboard. Clico em Artboard Tool e aqui na parte de cima é exibido o tamanho do desenho atualmente. Então ele está 900 pixels por 400. Aqui eu vou deixar 1920 mais 600 e na altura eu vou deixar 1080 mais 600. Perfeito. Diminuo o zoom. Usando a ferramenta Selection seleciono todo o desenho e redimensiono sempre usando a tecla Shift. Muito bem. Aqui. E agora eu preciso adequar o tamanho do desenho para o Artboard. Então eu clico no fundo, vou aumentar para cima e também na lateral. Bacana. A luz da refração também vou deixar aqui em cima. E esta parte aqui também. Muito bem. Agora uma outra questão com relação ao desenho. Eu preciso alterar a cor desse desenho. Para alterar a cor do desenho eu vou selecionar estas rochas, pressiono a tecla Shift, clico nesta, nesta e também nesta. E usando esta opção de Recolor Artwork, eu clico na opção de Edit, clico nesta opção de Link Harmony Colors e agora clicando nesta cor que ela é um pouco maior e ela é a que linka todas as outras cores, eu arrasto para a cor que eu quero. Isto eu posso fazer com absolutamente tudo, com todo o cenário. E aí ficaria algo mais ou menos assim. Clico em File, Save As para salvar o documento. Vou deixar como Adobe Illustrator e perfeito. Aqui no Illustrator Options eu deixo exatamente da maneira que está. No meu caso a versão do Illustrator é a versão 2020, mas isso serviria para qualquer uma ou outra versão. Ok. E agora com o Adobe Animate aberto, eu clico em Window, Send. Isso quer dizer que toda a animação anterior foi feita na cena 1 e eu vou seguir fazendo a animação na cena 2. Para isto eu clico em Add Scene. É criada uma nova cena. Eu clico em File, Import, Import to Stage. Eu vou escolher este arquivo do Freepeek. E pronto. Abre este quadro de diálogo de importação. Como eu quero importar todos os layers, eu clico aqui em Select All Layers, Import. E aí então é importado todos os elementos que estavam em Layers. Para cada layer do Illustrator é criado um layer dentro do Adobe Animate. Bem simples, bem fácil. E aí eu sugiro também que na estrutura anteriormente do Illustrator sejam nomeados os layers, para que você saiba o que cada layer representa. E para o próximo vídeo eu sigo fazendo a animação, mas usando recursos novos para o curso. Então é isto, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para receber as notificações do próximo vídeo do curso. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí